Vai tentando, na distância, Beat, ele quer muito, 22 eliminações, e aí vem o quê? Kerrigan começou a sua caminhada com a FaZe para o primeiro Mundial de CS2, porém ele não sabia que o final poderia ser tão triste assim. A caminhada do time da FaZe até a grande final foi longa, primeiro começando no RMR Europeu, enfrentando o time da Nine Pandas e vencendo de 3x6. Sim, aquele mesmo time que perdeu a vaga por causa de Viz, depois conseguiram vencer o time da Falcons de 3x7. Até aí, estava tudo bem. Depois enfrentaram o time da G2, de Monese e Nico, que tiveram a primeira queda, 2x0 seco, 13x8 na Anubis e 13x9 na Anciente. E no jogo valendo a vaga contra o plano turco, Vulgo Eternal Fire vencem de 2x0, porém com muita dificuldade no mapa da Overpass, 19x17 no OT. E depois no pique da FaZe, vencem de 13x5 na NUC e se classificam para os Legends. Na estreia do Legends contra o time da Heroic, onde tiveram a segunda queda de 13x10 na Anciente. E logo após a sua estreia, vencem de 13x7 da Nossa Fúria, no mesmo mapa de 13x7. E obviamente, contra brasileiros, o Kerrigan é um leão, né? E agora o mais engraçado e inesperado, a FaZe enfrenta novamente o plano turco e toma uma sapatada de 13x1. Lembra o primeiro jogo deles? Eternal Fire contra FaZe. O quão difícil foi pra FaZe ganhar Overpass no OT sofrido, 19x17? O jogo de revanche, Eternal Fire arrumou seus erros e deu essa chinelada. Irmão do céu. E o que ninguém comentou, o Kerrigan já tinha ficado 3x14. Mas calma, que isso vai piorar. E depois desse abalo, FaZe vence a Imperial de 2x1, vence a Complete também de 2x0 seco e se classifica para os playoffs. Já na estreia dos playoffs, a FaZe pega a grandiosa Spirit de Donkey, a grande final antecipada. Após o show de Kerrigan amassando Donkey na Mireille, obviamente ele veio gigante para a semifinal contra a Vitality. Se não der outra, eles conseguem vencer Zayu e companhia. E um fato curioso, o Kerrigan jogando muito bem o último mapa da Inferno. Grava esse mapa. E agora faltava apenas um passo para colocar a mão no troféu do primeiro Mundial de CS2. Mas isso aconteceu. Depois de dois mapas muito contraditórios, onde a nave ganha o pique da Anciente da FaZe. E a própria FaZe ganha de uma chinelada de 3x2 no mapa de escolha da nave. E agora, no último mapa da Inferno, Kerrigan faz um menos 14. Isso mesmo que você escutou. Ele fica com um KD de 1 barra 15. Por que isso aconteceu? Coloca o Kerrigan, cara. E pra quem não sabe, a Dinamarca é a casa do Kerrigan, onde ele nasceu. E o primeiro Major foi na Dinamarca também, em Copenhague. E por isso que é tão triste o Kerrigan ficar 1 barra 15 na sua casa. Então eu tive a ideia nesse vídeo de trazer a tela do Kerrigan e todos os momentos de todas as kills. E o que aconteceu? O porquê isso aconteceu? E vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês. Bora lá! Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila! O que aconteceu? Tchau, tchau. Tchau. Counter-terrorists win. Bomb has been planted. Bomb has been planted. Counter-terroristas win. Counter-terrorists win. Counter-terrorists win. Counter-terrorists win. Counter-terrorists win. Counter-terrorists win. O que é isso? O que é isso?